Em pleno mês de férias, Sandy e Júnior trabalham pesado, se preparando para a estreia de um novo show. Sob o olhar atento dos pais Noeli e Chororó, que também assinam a direção do espetáculo, a dupla ensaias novas e esperadas coreografias, que já são uma marca registrada dos dois. Mas essa facilidade para dançar é resultado de muita ralação. Eu não sabia dançar nada, né? Então, eu era muito dura, não conseguia cruzar a perna, assim, sabe, para mexer e tal. Aí eu fui aprendendo, ela foi me ensinando, fui vendo a Sandy dançar também, todo mundo via aquilo, eu via dançar e falava, peraí, né? Aí ainda, eu sou muito fã do Michael Jackson e tal, eu olhava assim, nossa, ele dança muito bem e tal. Aí eu comecei a me espelhar e aí eu comecei a aprender e eu aprendi um pouquinho. Calma aí, Júnior Michael Jackson, que a Sandy vai nos contar o efeito desses passos nas fãs. É, nós gostamos, nós gostamos. Fica louca, eu grito, terei, Júnior! E como será que se sentem os pais vendo que seus bebezinhos cresceram e já são capazes de coreografias como essa? Ah, é bom ver, né? Que eles se superam, ver a cada ano o desenvolvimento deles. Eu acho que é importante, porque no começo era tudo bonitinho, gracinha, eles eram pequenininhos e eles foram crescendo e foram demonstrando que realmente não era só gracinha, é talento e tudo mais. Eu acho isso muito importante, é muito bom. Não sei se eu vejo como pai babão ou como fã, porque eu realmente gosto demais do trabalho deles, né? Acho que a dança é como uma música, acho que não tem limite. Quem veio prestigiar o ensaio dessa dupla de talento foi a avó Mariazinha, tímida e super corujona. O gulho da vovó, nossa, nem falha, usa muito, assim como netos, como artista, mas principalmente como netos. O gulho da vovó, nossa, nem falha, usa muito, assim como netos.